Olá, pessoas bonitas! Mais uma terça-feira e nós estamos aqui juntas para falar um pouquinho de uma mulher inspiradora, para inspirar a nossa semana. O nome dela é Débora. Ela era juíza, profetisa, líder de guerra, uma incentivadora e ela trazia à memória do povo quem era o seu Deus em tempos de crise e de guerra. Nós podemos estudar um pouquinho melhor sobre a sua história lá no livro de Juízes, capítulo 4. Pega a tua Bíblia. É importante que tu acompanhe. É importante que tu tenha um manual de vida e um manual da tua vitória junto contigo. É importante que tu conheça melhor o que Deus fala sobre as mulheres, como Deus usa as mulheres e deixar que Deus te ensine como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Nós vamos estudar sobre cadeia de liderança hoje. Vamos estudar qual é o nosso papel dentro do ministério, dentro da igreja, para que tu possa se incentivar na vida dessas mulheres, olhando a vida dessas mulheres, para que tu possa cumprir com o teu propósito, o propósito que Deus colocou na tua vida. Abre a tua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4. E o versículo 4 nos apresenta a Débora. E nós vamos parar um pouquinho no versículo 4 e vamos estudar um pouquinho sobre ele. Débora, profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Nós vemos uma ordem aqui, que não é por acaso que ela está na Bíblia. Ela tem um propósito. E a Bíblia nos apresenta a Débora como sendo primeiro profetisa, depois mulher de lapidote e depois juíza. Agora abra a tua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Uma ordem de liderança. Lá no versículo 3, acompanha comigo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Bom, aí a gente vê uma ordem na liderança. Sendo Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher. Agora vai comigo, lá no versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo, e tudo vem de Deus. Aqui a gente vê uma ordem na liderança muito clara. Uma ordem do qual Deus instituiu por uma questão de proteção, por uma questão de propósito. Porque Deus tem um propósito na vida do homem, Deus tem um propósito na vida da mulher, e Deus tem um propósito na vida de Jesus, e na volta de Jesus. E se nós seguirmos essas ordens que Deus instituiu na Bíblia, com certeza, as coisas cooperarão para o nosso bem. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, em Gálatas, capítulo 13, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, e mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos, quando foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não poder haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto. Nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Se sois de Cristo, somos um só. Homem e mulher. Grego e judeu. Escravo e liberto. Todos herdeiros da promessa. Essa passagem, no livro de Gálatas, deixa muito claro que homem e mulher são um em Cristo. Que homem e mulher são herdeiros das promessas de Deus. Por isso que eu quis dar uma paradinha, em 1 Coríntios, em Gálatas, para vocês entenderem que Débora estava exatamente dentro de uma ordem de liderança instituída por Deus. E sendo mulher, cumpriu com um chamado tremendo num tempo de guerra e de opressão. Foi uma valente, uma corajosa, uma mulher inspiradora. Por isso a Bíblia coloca ela, primeiro, como profetiza. Porque ela pertencia a Deus. Segundo, mulher de lapidote. Porque ela era uma mulher casada. E tinha sobre a sua vida uma autoridade. Um marido. Terceiro, ela tinha um ministério. Ela julgava Israel. O que nós sabemos aqui, é que Débora era uma juíza no sul de Israel. E ela ficou sabendo das dificuldades do norte. Da opressão que o norte vinha sofrendo pelo rei de Canaã, Jabin. E ela exortou o rei dos exércitos de Israel. E mandou que ele se levantasse. E levantasse com o segundo exército. E fosse enfrentar o rei de Canaã. Baraque, ele ficou um pouco receoso. Porque o rei de Canaã, ele possuía na época carros de ferro. E o exército de Israel não possuía. Era um exército muito mais bem armado, preparado, forte e numeroso. Do que os exércitos de Israel. Mas quando é a guerra do Senhor. Não tem inimigo que possa impedir a vitória. Veja lá no versículo 8. Cícera era o comandante dos exércitos de Canaã. Nós, seguindo a história, vamos ver que Deus entregou esta vitória desta guerra. Nas mãos dos exércitos de Israel. Nós vamos constatar que Cícera, o grande líder dos exércitos de Canaã, acabou fugindo. Veja lá no versículo 15 comigo. E o Senhor derrotou a Cícera. E todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Dezessete. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Ebes, queneu. Portanto havia paz entre Jabe, rei de Razor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não te detenhas. Lá no versículo 21. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. E cravou a estaca na sua fonte e penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu. E eis que perseguindo Baraque a Cícera, Jael saiu ao encontro e lhe disse, vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu. E eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia humilhou a Jabe, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabe, rei de Canaã, até que o exterminaram. Nós vamos ver aqui que uma opressão de 20 anos acabou porque duas mulheres se levantaram. Primeiro Débora como profetisa, como exortadora, como líder, como uma mulher de bril que inspirou Baraque, o líder dos exércitos de Israel. E depois nós vamos ver Jael, uma mulher também que se levantou como uma guerreira, que teve uma oportunidade e armou uma estratégia. Eber, o marido de Jael, seu nome quer dizer aliado, mas ele se aliou ao rei de Jabim, ao rei dos exércitos da Síria. E a sua esposa Jael, muito sábia, muito destemida, se posicionou do lado de Israel, pois ela conhecia Deus. Nós vemos aqui que mesmo dentro de uma própria casa, onde o seu marido talvez não sirva ao Senhor e esteja aliado com pessoas que não servem a Deus, tu podes te levantar como Jael e te posicionar do lado do Senhor e tomar tuas decisões e tomar posturas de uma mulher de Deus. Entendendo que é uma cadeia de liderança, entendendo que tu deves honrar o teu marido, mas entendendo que tu deves obedecer a Deus. Nesse emaranhado de coisas, tu deves pedir sabedoria para Deus, diante de algumas situações na qual tu deve sim respeito e honra ao teu marido, mas tu deve fidelidade ao Senhor e Deus entregará a ti, como entregou a ela, uma estratégia e tu podes ser usada por Deus para trazer vitória para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família. Você, mulher, é muito amada por Deus e tu podes ser uma Débora, uma Esther, tu podes ser uma Ruth, tu podes ser uma Maria, tu podes ser uma Jael. Para saber como tu podes ser usada por Deus, tu tens que ler a Bíblia, Deus nos deixou um manual de vitória, que é a Bíblia. Ali tu podes arranjar fontes de inspiração em outras mulheres, entender que Deus ordenou sim que Jesus fosse o cabeça do homem e o homem cabeça da mulher, mas que o homem não é maior que a mulher e que a mulher não é maior que o homem. Que Deus entregou sim a autoridade das nossas vidas na mão dos nossos maridos, para nos proteger, para nos acolher, mas Deus nos usa para levantar vitória para um povo, para um ministério, para uma família. Nós sempre vemos as mulheres na Bíblia como mulheres que se posicionaram a favor das suas famílias e a favor do seu povo. Mas para isso tu precisa conhecer melhor a Bíblia. É por isso que nós temos falado durante essas semanas sobre algumas mulheres. Esse é o meu propósito aqui. O meu propósito não é trazer discussões teológicas, nem revelações bíblicas. O meu propósito aqui é te inspirar a procurar mais de Deus. É te inspirar a olhar para as mulheres da Bíblia e saber que tu também podes ser usada no meio onde Deus te colocou. Para fortalecer a tua fé sabendo que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E que não tem tamanho de exército inimigo que seja maior do que o nosso Deus, que criou todas as coisas. Hoje nós fomos inspirados por Débora. E eu desejo do fundo do meu coração, porque esse é meu propósito. Te inspirar a procurar mais de Deus, a conhecer mais de Deus. Que nesta semana, tu te levante como Débora se levantou. Independente da luta que tu esteja passando, que tu esteja vivendo, crendo que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Te levanta e te posiciona como Esther, como Débora. Age a favor daqueles que estão em opressão. Age a favor da tua casa. Abre tua boca para profetizar vida e vitória. Que Deus te entregue uma ótima semana. E que Deus te ordem os seus anjos, os seus exércitos ao teu favor. Eu desejo do fundo do meu coração, que tu seja inspirada a procurar mais de Deus. A Bíblia está ao teu dispor, no alcance da tua mão. Que ela seja a tua inspiração. Deus te abençoe. E até semana que vem.